Nia Nara Biguete, agora sim nós vamos lá para o museu falar com a Nia, porque tem cada história linda que ela vai contar para a gente. Nia, com você! Olá, boa tarde minha parceira. Na celebração de 197 anos da cidade de Franca, agora eu encontro com vocês em outro ponto. Aqui é um importante centro administrativo, mas já foi uma grande empresa do setor calçadista e agora é sede também de um museu. Aqui a gente encontra peças super interessantes, olha só, de como eram feitos os primeiros moldes dos calçados. Então tem desde o início de toda essa história do setor aqui na cidade até a atualidade. Para a gente entender melhor, eu vou conversar agora com o José Lito Moraes, ele que é gestor administrativo, trabalha aqui no local. Hoje, Sabadão, explica para a gente um pouco. Aqui era uma grande empresa do setor calçadista, José Lito, boa tarde. Boa tarde, sim. Esse prédio ele comportou uma grande empresa do setor de Franca, do setor de calçados. Hoje o nosso escritório se instalou, teve todo o cuidado de preservar a estrutura e os fracos originais da cidade. E, acima disso, a gente tem esse espaço com vista. O nosso escritório está falando da loja do setor de Franca, do setor de Franca, do setor de Franca. Agora, por enquanto eu vou conversando, a gente vai bater a hora aqui para mostrar algumas imagens para vocês. como, por exemplo, a Márcia, até os primeiros modos que eu estou vendo, os calçados, que é um lugar incrível, que traz essa história e a modernidade atual. Por falar em história, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí, são os primeiros calçados. Mas, José, então, conta para a gente. Bem diferente. Acho que a senhora não é confortável não, né? Agora, se a gente está contando um pouco da história, vamos mostrar a atualidade, né? Porque muita coisa aconteceu nesses 197 anos da cidade de Franca. Agora, olha só, agora sim, né? Esses já são os modelos atuais. Sim, sim. Gente, ficou lindo, vocês estão vendo aí. Esse lugar é simplesmente maravilhoso. Tem muita coisa para mostrar para vocês. É claro que eu não vou ter tempo, né, Silmara? Mas eu acho muito bacana a gente contar um pouco dessa história, desse setor tão importante para o crescimento da cidade de Franca. Agora, olha só, Breno, mostra essa peça aqui, que não é o banco da praça, mas é um banco bem diferente. Conta para a gente, como é que ele foi desenvolvido? Bom, esse banco é uma ideia dos nossos arquitetos, né? Como o espaço representa a simbologia do calçado, da fábrica, da produção, ele unificou algumas peças aqui, entre lixadeiras, lustres, né? Fez uma soldagem e compôs esse banco para, de fato, integrar nesse ambiente. Olha só que bacana. Essa parte aqui, Gisele, então, era a parte de limpeza do calçado, né? Para dar lustre? Sim, sim. Basicamente, são peças do acabamento, algumas de lixa, e é basicamente a fase final antes do produto ir para a venda. Senta aqui no banco da praça, junto comigo, já que a Silmara Moraes está lá na praça. E olha, tem muitas imagens aqui também, tem uns quadros no local que estão lindos, lindos, e mostra realmente. Eu fiz uma matéria aqui, Silmara Moraes, contando um pouco sobre o setor calçadista, que é tão rico na cidade e hoje conhecido no mundo todo. São muitos empregos diretos e indiretos na cidade, e é claro que a gente tem aí a expectativa de um aumento agora nesta retomada, né? Então, Gisele, então, eu acho que realmente é importante a gente trazer esse ambiente aqui. Eu sei que é um ambiente administrativo, mas para a gente contar um pouco da história da cidade. Sim, com certeza. É um intuito da nossa empresa, né? A nossa fundadora, ela ama Franca, então ela pede muito para que a gente faça esse destaque, de fato, mostre o valor que Franca tem, não só do calçado, do basquete, da nossa própria empresa, que também tem uma história muito bonita em Franca. Então é isso, é o intuito de preservar, de trazer e poder mostrar para os cidadãos o quanto a nossa cidade é valiosa. Quem está te assistindo hoje ao vivo, Gisele, então, tem alguém assistindo? A esposa estava assistindo, não estava? A minha família está assistindo, a minha esposa, um beijo para a Daiane, para a Sossô. Ah, que coisa linda, um beijo para essa família, obrigada, viu? Hoje o Sabadão está trabalhando aqui, trazendo mais informações, contando um pouco mais sobre essa história da cidade de Franca, que é tão importante a gente realmente comunicar a toda a população, a todos que estão nos assistindo. Parabéns a você, gostaria que você desejasse um feliz aniversário a todos os francanos. Bom, feliz aniversário aí, né, que todos tenham a consciência de preservar a cidade, de continuar trabalhando, seguir para o desenvolvimento e vamos firme. Silmara Moraes, vou ficar aqui no meu banquinho da Praça Especial do setor calçadista da cidade de Franca e agora voltamos com você, agora na Praça Central da cidade.